Comprar pela internet, um hábito que se torna cada vez mais comum. Facilidade que Rafael conhece bem. É na internet que o editor de multimídia compra parte dos produtos que precisa para trabalhar. Preços mais baixos e variedade são o que mais atraem. O preço, a variedade de produtos, atrai bastante comprar na internet. Que tipo de coisa você já comprou? Eu já comprei câmeras fotográficas, computadores, notebooks, impressoras, vários produtos. De tudo a gente já comprou um pouco. Por ano, mais de 23 milhões de usuários fazem compras pela internet. Mas as facilidades da compra online podem estar com os dias contados. No primeiro dia desse mês, passou a valer um decreto que estipula a divisão do ICMS recolhido pelos estados em que a compra é efetuada. Com isso, a conta pode acabar sobrando para o cliente. Antes, apenas o estado do site vendedor ganhava com o recolhimento do imposto. Agora, os estados para onde o produto é vendido também devem receber uma parcela do valor. Caso não haja o repasse, a Secretaria Estadual da Fazenda confirma que o cliente pode ter a mercadoria retida pela fiscalização. A fiscalização está toda orientada para, a partir desta semana, fazer a conferência da regularidade do recolhimento desse imposto, dessas mercadorias que são vendidas pela internet. Então, a partir da constatação de que houve a retenção do imposto, as mercadorias seguirão o seu fluxo normal. Se, ao contrário, não tiver havido a retenção do imposto, esse imposto será cobrado no momento da chegada e a mercadoria somente será liberada após o recolhimento desse imposto. Até agora, 19 estados aderiram ao decreto. Oito não assinaram o protocolo de adesão. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Segundo dados da Cefa, o Pará está deixando de arrecadar mais de 280 milhões de reais por ano em impostos. A estimativa é que o estado do Pará tenha perdido em torno de 280 milhões de reais de arrecadação por conta desse recolhimento ter sido feito integralmente aos estados de origem dessas mercadorias. Estima-se que para este ano esse número possa ser entre 30% a 40% maior. Para quem é adepto à compra online, só resta ficar atento às mudanças para não ser prejudicado. Agora ficou bem complicado estar comprando pela internet já sabendo desse perigo de ficar retido. Além de você ter que tomar cuidado com o vendedor, onde você está comprando, a loja que você está comprando, você vai ter que tomar cuidado agora com o estado para não reter a sua mercadoria que você está comprando e pagando. para não reter a sua mercadoria que você está comprando.